Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na Volkswagen Comasa de Marília e eu vim trazer o meu GLI para a gente fazer a sexta revisão dele, aquela revisão que também é a mais cara a gente vai conversar sobre ela nesse vídeo também e esse vídeo aqui o intuito é mais mostrar para vocês um pouco dessa revisão e também como é feita a substituição do óleo do DSG, pois na sexta revisão a gente tem que trocar o óleo do câmbio DSG e é um procedimento bem interessante e bem diferente na maioria dos veículos também. Se você gostar do meu vídeo eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Pessoal, para ter acesso ao filtro de óleo do câmbio DSG tem que retirar aqui a caixa do filtro de ar que já foi retirada e agora também tem que sacar a bateria para você conseguir ter o acesso aqui então o pessoal está tirando aqui para depois mostrar para vocês aqui como que é o acesso aqui olha lá pessoal, aí a gente já tem acesso agora ao filtro de óleo do câmbio DSG e aí tira o filtro aqui por cima, mas para substituir o óleo é feita a extração por baixo e também a recolocação dele por baixo e aí a gente vai mostrar para vocês isso aqui também aí agora eles subiram o carro, vai retirar essa capa plástica que tem aqui embaixo também para poder ter acesso às outras partes do motor ali aí a capa plástica já foi retirada, agora a gente tem acesso aqui à parte de baixo onde está o câmbio dele aqui também e onde vai ser feito escoamento então galera, eles vão colocar um galão aqui embaixo agora para poder extrair o óleo verificar a quantidade de óleo que foi extraído para poder colocar a mesma quantidade aqui novamente pessoal, e também antes de começar aqui o procedimento de extração do óleo do câmbio também queria conversar um negócio com vocês interessante aqui nessa região a gente tem o cárter do GLI e o cárter dele não é de aço, é um cárter plástico então um pouco curioso vamos dar uma passada aqui por baixo também o sistema de escape dele tem esse intermediário a gente tem o downpipe aqui em cima também nessa parte aqui que eu quase caí e aqui na parte traseira a gente também tem a divisão do sistema de escape dele com essas duas marmitas aqui aqui acho que fica legal arrancar deixar diretão bom, vamos continuar aqui então a gente começa a escoar aqui vamos ver quanto de óleo que vai ter aqui pelo que eu tinha visto ele vai escoar um pouco depois tem uma válvula que tem que empurrar eu tiro ela fora se eu retirar sai tudo o óleo aí depois ele retira essa outra válvula que tem aqui dentro agora sim vai escoar tudo deu pra ver que escoou bem pouquinho aqui eita e desce rápido agora sim vai encher aí ó, já tá terminando de escoar aqui e olha o tanto que caiu aqui embaixo quase 4,5 litros de óleo aqui no DSG aí agora vai fazer a substituição também é importante dizer que esse procedimento aqui é feito depois que o carro ficou parado um tempo para a temperatura do óleo que está aí dentro cair né para eles extrairem abaixo de 50 graus a cesta de peças né, uma parte dela pelo menos que vai nessa cesta revisão então aqui a gente tem o óleo de câmbio é esse aqui então a gente tem, deixa eu tocar ó, óleo de câmbio é esse aqui que vai e olha o tanto que vai né então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 litros aqui vão ser colocados ali mais ou menos uns 4,5 litros aqui a gente também tem esse filtro de óleo a correia também que a gente vai trocar aqui que na cesta revisão troca e isso aqui só é uma parte da revisão tá tem outra parte aqui por exemplo óleo do diferencial que não tá aqui nessa cesta de peças aí ó, aqui a gente também tem o filtro do DSG o novinho ó, esse aqui que já tá utilizado bem diferente também aí ó, depois é só encaixar de volta ali e agora colocar o protetor dele ali aí pessoal, eu pedi pro pessoal colocar aqui nesses dois recipientes esse aqui é o com óleo antigo que tava no DSG e aquele outro com óleo novo a gente vai colocar um do lado do outro pra vocês verem também a diferença né porque muitas vezes as pessoas não explicam a diferença mas ó, a diferença tá dando óleo então óleo aqui com 60 mil km rodados né que é o tempo pra troca do óleo DSG ou 3 anos se eu não me engano e ali o outro novinho bem diferente então troquem o óleo do DSG do carro de vocês porque um câmbio DSG custa e custa bem caro tá as vezes o pessoal deixa de fazer a revisão porque é caro mas vale a pena fazer olha lá bonito hein aí pessoal, agora volta a válvula aqui no câmbio novamente ó aquela válvulinha que a gente tirou e começou a escoar bastante o óleo e depois que é feita a colocação do óleo novo ali então bem interessante isso aí também ó esse aqui é o equipamento que utilizo ó então vai subir ele aqui por gravidade e vai tudo pra lá ó, tem até um adaptador que é colocado ali pra poder encaixar a mangueira do óleo aqui ó tá vendo? bem interessante isso aí eu nunca tinha visto esse procedimento e achei bem legal de se fazer aí agora pega o óleo ali ó rosqueia aí você vai bombear ele agora? isso, agora eu bombo aqui ó vai bombeando e vai subindo olha lá o óleo já subindo bem legal isso aqui aí você faz isso com todos os recipientes né porque foram extraídos 4,5 litros e pelo que eles falaram aqui eles sempre colocam meio litro a mais por conta do filtro de óleo que acaba tirando um pouco e também um pouco da perda quando ele vai extrair ali que às vezes acaba caindo um pouquinho pra fora que não dá pra poder salvar pra poder fazer a medição então sempre coloca 500ml a mais aí ó, um litro já foi lá pra dentro então já parou de subir aqui agora vai desrosquear esse e colocar mais um litro ali pra subir aí ó, tá terminando de subir aqui o quinto litro de óleo no caso aqui o pessoal tá subindo 5 litros no carro porque aqui no nosso ó ele escoou deixa eu virar a câmera escoou aqui 4,5 litros então pra poder compensar aquela questão que eu falei pra vocês que quando você tira o filtro perde um pouco na hora que você vai escoar ele também perde um pouco sempre sobe meio litro a mais então tem 4,5 aqui tá subindo 5 lá aí agora já terminou de subir vai soltar o mecanismo aqui agora acaba caindo um pouquinho de óleo também olha lá pronto, essa parte aqui do câmbio tá terminada agora tem que fazer os testes lá dentro aí ó, tá substituindo a correia ali também agora e aí a gente já vai baixar o carro aqui bom, o pessoal aqui já baixou o carro no elevador e aí deu partida nele agora pra poder recircular o óleo do câmbio ali também aquecer e tudo mais e aí é engraçado a árvore de natal que vira o painel aqui né dá uma olhada na quantidade de erro que tá aparecendo ali inclusive algum dos erros a gente consegue ver aqui ó erro indicador de controle de pneus aqui é porque a gente mexeu na pressão lá tá pra poder calibrar start stop, estabilidade sistema de assistência subidas ligar o farol front assist indisponível as portas aqui então agora tem que passar o aparelho aqui nele e programar tudo certinho vou mostrar pra vocês no vídeo aqui também tá apagando ali ó a leitura e apagando os erros vai apagar todas essas luzinhas aqui da nossa árvore de natal olha lá tá apagando os erros ó então ele vai de um em uma apagando ali todas as linhas que tem erro no carro bom pessoal então eu mostrei pra vocês aí uma parte da sexta revisão do nosso Volkswagen Jetta GLI tem outros itens que são trocados mas eu não mostrei pra vocês no vídeo até porque alguns dos itens eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal como por exemplo as velas eu mostrei como que é feito o procedimento de troca de velas do nosso Volkswagen Polo então eu resolvi não gravar toda essa parte também mas essa é aquela temida revisão de 60 mil km e por quê? porque ela é a mais cara de todas as revisões e não somente no Jetta GLI também é a mais cara das revisões no Volkswagen Tiguan no Volkswagen Passat no Golf GTI tudo por conta da quantidade de coisas que você tem que trocar bom essa revisão vocês estão vendo aí na tela vocês podem observar que se você for fazer somente a revisão ele vai custar ali 914 reais e 87 centavos né ela é feita a cada 60 mil km inclusive com 120 mil km tem que trocar as mesmas coisas tá e aí olhando assim você fala ah nem é tão caro assim né com um carro desse valor só que você tem que adicionar outros itens aqui que você tem que acabar trocando por exemplo a correia OLV é uma delas que eu mostrei para vocês aí a troca outra coisa que a gente tem que trocar também é o kit óleo e filtro DSG kit de velas e lubrificante a cada 60 mil km ou 4 anos nesse caso tá óleo do diferencial do eixo dianteiro filtro de ar para quem não usa filtro de ar esportivo aqui seria o fluido de sistema de freios também que seria a cada 2 anos vamos colocar tudo né filtro de poeira e pólen então vamos lá essa revisão se você for trocar todos os itens ela vai te custar 5.981 reais e 15 centavos a vista ou 4 vezes de 1.495 reais e 29 centavos então dá para ver que é uma baita de uma pancada principalmente no início do ano né que a gente ainda está pagando IPVA que no caso do GLI o meu GLI é 2019 veio mais de 7 mil reais de IPVA no estado de São Paulo um absurdo né paga 7 mil reais para rodar com um carro aqui nesse bom não posso nem dizer que no asfalto ruim porque ele não é necessariamente ligado à conservação de malha asfáltica o pagamento do IPVA se você quiser saber a destinação tem um card ao final também onde eu explico para onde teoricamente vai o dinheiro do seu IPVA tá então essa revisão é cara por conta dessa quantidade de itens que você tem que acabar substituindo então também se você vai comprar um Jetta GLI ou qualquer outro carro verifique se essa revisão foi feita essa lista próxima ali para você já saber também a pancada que você vai levar né no contrário tem que fazer essa revisão e aí eu não tô nem colocando troca de pneu ou qualquer outra coisa que você faça tô colocando aqui o que é recomendado pela montadora que seria isso aqui né quase 6 mil reais numa revisão surpreendeu você o custo? é eu me surpreendi bom pessoal esse foi o vídeo de hoje eu tentei montar o vídeo ali uma maneira mais rápida né acaba ficando um pouco grande para mostrar essas trocas aí para vocês então eu peço desculpa com relação a isso mas espero que tenha ficado aí claro como que é feita essa substituição desses itens aí e é uma coisa que eu recomendo que vocês façam para evitar problemas no seu veículo também beleza galera? meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo você que deixou o seu like se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer e quanto mais o canal a crescer mais carros eu consigo trazer aqui para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo